rocamori você sabia que todas as crianças têm seus direitos é claro que eu sabia lembra saúdes de estudar nem se alimentar e assim tocar essa nossa mensagem a todas as crianças criança tem direito de se identar criança tem direito de se educar saúde é preciso cuidar e todas as crianças têm direito a lular criança tem direito de se identificar não volte no papel de direito a ficar não é pra valer então olha essas crianças e budim é verdade o bote você quer dizer que a criança não volta ao mundo é verdade muito não acabou aí você Vem com esse canto, direito da criança Vamos! Criança tem direito de se educar Criança tem direito de se educar Saúde é preciso que sejam em lá E todas as crianças tem direito de se acertar Criança tem direito de se acertar Criança tem o papel de direito a ficar Criança tem direito de se acertar Criança tem direito de se acertar Atenção! Amada só tem carinho e amor no coração Já é a hora de mudar Todos direitos da criança Essa é uma mensagem no budim e rocambole, o grampo sumir feliz e abraçamos de outro marinho, vem! Tchau!